Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Washington Lisboa e trouxe mais uma novidade aqui para vocês. Agora é do grande ator Tiago Lacerda, onde ele vai receber uma bolada de uma indenização por uso indevido de sua imagem. Olha aí pessoal, notícia bomba. Bem, vamos começar do início. Além da atriz Giovanna Lancelotti, Tiago Lacerda também ganhou na justiça uma indenização no valor de 500 salários mínimos de uma empresa de roupas de Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo um colunista muito famoso, a ação feita pelo advogado de Tiago Lacerda foi por uso indevido de sua imagem em campanha publicitária. Vejam só pessoal. De acordo com a publicação, a loja utilizou uma foto do ator sucesso na novela Lei do Amor como o vilão em um comercial e publicou em um veículo local de grande circulação municipal. Atualmente, o valor corrigido é de R$ 329.395,59. Como a empresa não quitou a dívida com o galã, seu advogado requereu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios, a responderem com seus bens. Olha aí pessoal, a juíza Maísa Simões Matos, da primeira vala civil do Rio de Janeiro, acatou o pedido do advogado e mandou incluir os sócios, já que não havia nenhum valor nas contas bancárias da empresa na penhora online realizada anteriormente. Vale lembrar, Tiago Lacerda é casado há 9 anos e ainda revelou o segredo da união com sua companheira há 15 anos. Abre aspas, um modo da gente viver simples. A gente não tem expectativas absurdas sobre nada. A gente vive a nossa vida como um casal qualquer, que por acaso tem uma profissão pública. Fecha aspas, contou o ator global, que há um tempo atrás, que fica mal humorado em festas de novela, segundo uma fofoqueira da televisão, que diz que aconteceu o lançamento da novela em São Paulo e Tiago Lacerda chamou a atenção pelo seu mau humor e impaciência na hora de dar entrevistas para ajudar a divulgar a novela da Rede Globo. Olha aí pessoal, o que é isso, hein? Será que esse ator é mesmo antipático? Deixe nos comentários se você tem alguma informação sobre ele, ou até mesmo já viu ele pessoalmente. Deixe nos comentários aqui embaixo. Mas ainda vale lembrar mais um ponto. Gugu Liberato também entrou em disputa uma vez com Tiago Lacerda em um passado onde os famosos não querem lembrar. Gugu Liberato é avesso à imprensa, mas abriu uma exceção a um site. Pela primeira vez, Gugu falou sobre o processo civil movido pelo ator Tiago Lacerda há quase 12 anos à ação. Até hoje, somente seus advogados se pronunciavam. Vejam só pessoal, essa notícia também inclui Tiago Lacerda como o famoso vilão em ataques judiciais. Olha só, Tiago Lacerda teve coragem de dizer que a ação contra Gugu não foi por uma sunga, mas sim pela sua honra. Olha aí pessoal, vamos entender o caso. Tudo começou em abril de 2000, quando Gugu Liberato. Então no SBT, com o Domingo Legal, anunciou que faria um leilão com a sunga usada por Tiago Lacerda. A peça era do filme A Paixão de Cristo, que o ator tinha encenado na Paraíba dias antes. Tiago Lacerda era então o novo rosto da Globo e estava no seu auge. O ator então notificou a produção de Gugu por não reconhecer a peça como sendo sua. E exigia que o programa do Domingo Legal, dirigido por Augusto Liberato, ou Gugu, na época, abstivesse do leilão. E imediatamente, já Gugu reagiu à notificação do programa seguinte, com a crítica ao vivo ao Tiago. Hoje, declara, jamais faria isso. Olha aí pessoal, mais uma descoberta do nosso canal para vocês. Abre aspas, eu admiro e respeito demais o Tiago. Olha, o ator que ele se transformou. Esse processo começou com um grande erro, ou melhor, uma sequência de erros. Um deles, porque eu acreditei na minha produção sobre a veracidade da peça. Aonde, segundo o Gugu, a própria produção da época teria mentido para ele sobre a veracidade dos fatos. Que de acordo com o Gugu, a peça seria de Tiago Lacerda. Porém, não era verdade. Mais uma mentira de Gugu. Mas continuando. Esse caso me incomodou e incomoda tanto que... Nesses anos, por várias vezes, pensei em pedir ao Jaiminho, nosso amigo em comum, para que ele me colocasse em contato com o Tiago. Fecha aspas. Disse o apresentador Augusto Liberato, ou Gugu, como todos conhecem. Abre aspas. Eu queria muito falar com ele. Encontrá-lo. Colocar uma pedra nisso tudo. Fecha aspas. Afirmou Gugu novamente. Mas ele continua. Esse caso escapou das nossas mãos. Lamento o apresentador. O processo já foi julgado. E Gugu e o SBT terão de pagar a Tiago Lacerda. Algo em torno de 900 mil reais. Incluindo todos os reajustes. Olha aí, pessoal. Advogados de defesa questionaram o montante. Mas não cabe mais recurso. O Gugu terá que pagar isso. Já Tiago Lacerda afirmou ao mesmo site. Também em entrevista exclusiva. Que não se importa com o valor. E que vai doar a indenização. O ator também afirmou que. Se o mesmo caso ocorresse hoje. Provavelmente não teria movido nenhuma ação. Olha aí, pessoal. O que você acha desse caso todo? É muito desgaste. Eu era iniciante na TV. Hoje mais maduro. Acho que pegaria o telefone. E ligava direto para o Gugu. A gente resolveria isso numa boa. Fecha aspas. Afirmou o ator. Também favorável ao pacifismo. Olha aí, galerinha. O que você acha sobre esse caso? Você também é pacífico sobre essas situações. Se fosse com você. O que você faria? Claro. O ator Tiago Lacerda. Hoje se encontra em situações favoráveis. Com certeza é milionário. 900 mil reais para ele. Não fará diferença. Haja visto que ele irá doar todo esse montante. Olha aí, pessoal. Nessa reportagem. Descobrimos então. Que Gugu Liberato soltou uma mentira no ar ao vivo. Vítima de sua própria produção. O que você acha sobre esse assunto? Você estava assistindo no dia? Deixe nos comentários aqui embaixo. Agora, se você curtiu esse vídeo, galerinha. Deixe o seu like. Se você gosta do Tiago Lacerda. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Agora, se você curtiu a nossa informação. Já deixou seu like. E já comentou? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, parabéns. Não se esqueça de verificar se você ativou o sininho. Para receber todas as nossas notificações. Eu sou o Washington Lisboa, pessoal. E mais informações tem aqui na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima notícia, hein? Muito obrigado, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho